Tô fogo na caixa d'água Estrada, né? Aí é bom assim a estrada Que dieta que não é tão maneiro, gente Ele abria só a boca de sono Meu Deus Atenção Longo trecho em declive Longo trecho em declive Ui Senha Opa Opa Saúde Dá uma meleada Esquinha é pequenininha, mas é fortinha Nossa, mas é frio aqui Meu Deus Ah, mas uma parabéns Tá sucedendo Tua, meu Deus Só rastro de instruição Tem o que fazer Vou botar para 10 km por hora Sobrou na curva, gente Nossa, mas tá sucedendo Nossa, mas tá sucedendo Parabéns, meu Deus Eu tenho só rastro de instruição A minha mão Pelo amor Meu Deus, cadê esse carro Barbosa que não chega nunca mais? Ai, tudo é doido, moço. O cara adiantado, o cara fica se enrolando, fica se enrolando. Vai parando pra um, vai parando pra outro. Claro que eu arrumei, fui arrumar uns negócios no caminhão lá e... Fiquei enrolando, acordei meio tarde também, acordei 9h30 da manhã, saí de meio-dia, uma hora de Papanduva lá. Andando o tempo, agora vem se enrolando e de arrasto, olha. É 8h30, vou chegar na meia-noite e uma hora da manhã lá no lugar do Barbosa. É pra acabar, né? Mas dá boa, dá boa, descendo a serra aqui. Quase não tem serra aqui na 116, minha vez. Boa noite. Verãozão. Peraãozão. Não dá pra entrar quente. Vai pra latinjoso. Vou ter que tomar dois pra chegar lá no carro de Barbosa, não acredito. Não acredito. Essa ceguinha já é massa de guia Quanto eu viajo com a ceguinha Aêêêêê conhece Se tá doido E aí 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 E aí